Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, bom sábado, véspera de jogo do Atlético, mas a gente tem muito pra falar sobre mercado da bola. O Atlético acabou se movimentando nesses segundos finais, podemos dizer assim, de mercado da bola e acabou trazendo dois reforços. O primeiro foi um jogador que a gente já conhece muito bem, Maicon Vinícius, Nicão, um dos grandes ídolos da história do clube depois de passagens. Tanto por São Paulo quanto por Cruzeiro, o Nicão volta por empréstimo ao Atlético num cenário bem diferente do que ele saiu, né? Informações até de bastidores que naquele time de 2021, que você tinha o Abner, você tinha Teranj, você tinha Renato Kaiser, mas o Nicão acabava se sentindo muito sozinho em relação ao compromisso de decidir em relação a ser uma referência técnica. O Nicão queria ter ali mais companhia pra desequilibrar a favor do Atlético, algo que ele fez muito bem, né? Acho que é inegável a gente falar que o Nicão foi um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro naquela temporada. Foram 23 participações em gol ao longo de 2021 e foi fundamental na campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil, que foi uma campanha muito legal, com aquele jogo histórico no Maracanã, o 3x0 contra o Flamengo, onde o Nicão marca dois gols. E nem tenho o que falar do que foi o Nicão na Copa Sul-Americana, né? O Nicão sendo fundamental contra a América de Cali, contra a LDU, contra Penharol e principalmente o golaço de voleio contra o Bragantino. E a gente vem aqui debater taticamente onde o Nicão se encaixa, o que a gente pode esperar do posicionamento do Nicão, qual é o impacto que o Nicão pode causar ali no time do Atlético. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar, o Nicão ainda não joga contra o Internacional, mas amanhã a gente tem toda a live do jogo, toda a nossa resenha pra um jogo muito importante de Campeonato Brasileiro contra um time da parte de cima da tabela, contra um time que a gente sabe que também sonha grande, assim como o Atlético, no Campeonato Brasileiro. Vambora? Então vamos falar de futebol. Lembrando que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é patrocinadora desse canal. Caso você queira me ajudar, use o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus na KTO, no The Odds. Vamos embora, tá? Vamos falar agora de Campo e Bola. E eu tenho visto quase uma unanimidade acreditando que o Nicão vai ser esse jogador aqui, esse ponta-direita, que foi, na maioria das vezes, a posição que ele ocupou no Atlético mesmo, tá? O Nicão, ali 18, 19, pra trás, ele foi esse jogador pelo lado direito, já atuou alguns momentos pelo lado esquerdo e tudo mais, mas foi o Nicão que, acho que marcou muito em 2019 ali, né? Naquele ataque que tinha o Nicão pela direita, o Marco Rubens centralizado e o Rony pelo lado esquerdo. Só que, eu não acho que vai ser por aí, tá? Eu acho que o Nicão, ele pode até fazer esse papel pelo lado direito. Mas por que eu não acho que ele vai jogar pelo lado direito? Primeiro de tudo, porque eu acho que ele não vai conseguir recompor pra proteger o Léo Godói aqui em fase defensiva, tá? O Nicão jogando mais ou menos assim, eu não vejo o Nicão com tanta pegada pra ser esse personagem de ajudar o lateral. Eu vejo muito mais o Nicão mudando aqui com o Canóbio e jogando numa faixa central. Ah, Thiago, mas o Nicão não pode jogar pelo lado direito? Pode. Mas, mesmo assim, ele pelo lado direito, eu acho que ele ocuparia uma faixa mais central, tá? Eu vejo o Atlético se posicionando muito no campo ofensivo, assim, o Nicão saindo do lado pra dentro, deixando o corredor pro Godói. O Eric fazendo essa cobertura mais ou menos por aqui, Fernandinho por aqui, Esquivel por aqui. Aí você avança os zagueiros. Eu vejo um cenário muito possível nesse sentido. Aí o Nicão e o Godói revezando. Em algum momento, um por fora, outro por dentro, outro por dentro, um por fora. Enfim, acho que acaba sendo um posicionamento que pode vir a acontecer, tá? Mas o que eu mais aposto? O Nicão jogando realmente por dentro, tá? Eu vejo o Nicão sendo o Nicão de 21-20, cara. Que foi, assim, desde 2020 ali com o Alto Ouro, ele já assume um papel de armador, um papel de organizador. Ele não tinha ido bem com o Thiago Nunes na temporada anterior, sendo essa cabeça pensante, né? O Thiago demorou muito tempo a achar o substituto do Rafael Veiga. Acabou sobrando pro Nicão em alguns jogos. Só que com a chegada do Alto Ouro, ele tinha Canezinho por um lado, o Carlos Eduardo pelo outro e o Kaiser na frente. Aí o Canezinho vinha pra dentro, deixava o corredor pro Abner. Só que o Nicão tinha mais responsabilidade criativa, até por naquela época ser uma referência técnica mais acentuada do time do Atlético, né? E eu vejo o Nicão fazendo muito esse papel que foi do Canóbio nos últimos jogos, né? Aí você pode ter, por exemplo, o Canóbio aberto por um lado, o Cuide aberto por outro. Você pode ter Canóbio aberto por um lado, o Julimar aberto por outro. Se duvidar hoje é até a combinação que eu gosto mais. Então eu vejo o Nicão como esse organizador, como esse playmaker aqui, né? Um jogador que vai flutuar, um jogador que vai pesar na área, um jogador que vai dar essa assistência. E se eu não me engano, uma posição que ele não teve nesses últimos meses aí, tanto em São Paulo quanto em Cruzeiro, né? O Nicão foi muito mais um jogador aberto, o que eu acho que nem acompanha o momento da carreira do Nicão, né? Porque, beleza, no Atlético a gente vai ser muito mais compreensível a falta de recomposição do Nicão. Mas eu sinto que, eu sinto que em outros clubes, essa marcha lenta do jogo sem bola do Nicão é algo que acaba falando mais alto. Mas eu acho que ele com bola, com liberdade pra lateralizar, ir pra um lado, ir pro outro, eu acho que pisar na área, eu acho que o Nicão não seria... Ele ficaria mais à vontade, né? O Nicão, repito, em 2020, eu acho que ali ele começou a virar realmente o protagonista do time do Atlético, atuando nessa posição. Acho que é o jogador que consegue ser esse arco, né? A gente sempre fala dos apelhos sendo o arco pros outros jogadores serem flecha. O Nicão ser esse arco de temporizar, é um jogador que cadencia o jogo bem. É um jogador que tem esse passe em profundidade muito legal pros dois pontos acelerarem pra conectar bem os laterais também. Eu lembro, por exemplo, no time de 21, o Marcinho acabava se usufruindo muito desse posicionamento do Nicão, que era um meia mais pelo lado direito, o Terence era um meia mais pelo lado esquerdo, sabe? Então, ele vai vestir a camisa 11, mas eu vejo uma versão do Nicão muito mais como um camisa 10, num 4-3-3 ali, 4-2-3-1. E ele vai ter companhia de muita gente boa, né, cara? Pensando aqui nesse time, pô, vai ter Esquivel, vai ter Godoy, vai ter Fernandinho, vai ter Pablo, pode ter Gonzalo Mastriani. A gente pode pensar até num 4-4-2 também, que eu não acho que seria um absurdo não. Aí você teria o Eric um pouquinho mais por dentro, você segura o Léo Godoy, você bota o Zapele, assim, em contextos mais específicos, né? Você pode ter Nicão e Zapele, que são jogadores com menos pegada, mas principalmente jogando na baixada. Aí você teria uma meiuca ali bem criativa, não é Zapele e Cristian. Você pode ter o Cristian também, que é um cara que te dá um pouco mais de pegada nesse meio campo. Aí você teria ali pra pressionar, pra fazer o trabalho sujo junto com o Nicão, você teria o canal mais aberto por aqui. O corredor continuaria com o Léo Godoy pra ele subir em momentos específicos. Ou você traria o Zapele pra meia esquerda ou o Cristian e teria o Nicão pelo lado direito também, mas numa estrutura de muita gente por dentro. Sabe, o Nicão te oferece possibilidades, cara. Taticamente o Nicão te oferece possibilidades, sabe? Óbvio, isso tudo vai depender dele. Também se dispor a jogar em contextos ali, que não é apenas o contexto que deixa ele mais confortável. Ele jogar em vários contextos, ele jogar em vários cenários ali que... Possibilidade de ajudar o Atlético, né? Eu acho que o Nicão veio muito com essa cabeça mesmo, de ajudar o Atlético. Acho que o Nicão veio muito com essa cabeça de dar respostas que ele não deu nesses três anos, desde 2021. Quando ele saiu do clube, que ali as respostas que ele dava eram respostas muito positivas ali, eram respostas muito sólidas. Estou curioso pra ver o Nicão em campo. Não vai ser contra o Internacional. Não deve ser no meio de semana contra o Danúbio. Devemos ter o Nicão só no próximo final de semana contra o Juventude. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Vambora. E é isso. O Nicão tá de volta. Tá de volta de verdade.